Fala pessoal, começando mais um vídeo, estamos aqui no CSGO em 4K mano, 4K, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, os caras escrevendo um monte de trota aqui, antes de jogar aqui o mapa CS Rio, CS Rio, vai tá esse monte de moleque lixo jogando aqui, tá ligado, já tá com o time certinho, então vambora mano, vambora. Tá, pode ir, tá soldando igual um palhaço aí, ô arrombado, para aí rapaziada, caralho velho, pode ir, pode ir, pode ir, tá tudo pronto, o Tibon vai vir, ué entrou um cara aí, quem é esse cara, o Tibon, o Tibon, quem é o Tibon, um amigo meu porra, que caralho, porra aí quebrou o protão todo hein, então tá bom então, ele veio pro nosso time né, é pode ter, então demorou então, vambora, vambora sem chorar, sem chorar hein, tá 5x5 certinho, mano, não mete o louco não, se você ficar chorando eu vou bater no cima, quem vai chorar, vambora, 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 começou, começou, vai, você chora toda vez, melhor de que nome, não tem que mudar de cal, não tem que mudar de cal, caralho, sem chorar, sem chorar, sem chorar, já morreu, já morreu, já morreu, liminha, calma liminha, calma liminha, calma liminha, foi, o cara corre aqui ó, meu Deus, calma aí, toma, toma uma pedrada, já toma uma pedrada, boa time, boa time, boa time, o Tibon tá lá no time dos caros, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, os dois tá aqui, liminha, os dois tá comigo, dois tá comigo, ai caralho, em 4k tem esse hein, mano, meu Deus, velho, TH, TH, tá os dois ali, liminha, vem pra cá, vem pra cá, TH, calma, 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 marca, vamos avançar não, liminha, vamos avançar não, tá ligado, avançar não, TH, nós temos que pegar, nós temos que pegar os reféns, cadê você, liminha, já conseguiu achar eles, nada, caralho, tá escondidinho, tá escondidinho, ué, 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 isso, cara aí, ai, liminha, os caras tão deixando ele sonhar lá, hein, liminha, ai, ai, porra, caralho, o menor tá amassando, peguei reféns, agora, meu Deus, não, tô ouvindo você correr, porra, o cara morreu aqui perto, meu Deus, boa, boa, cachorrão, boa, cachorrão, boa, ii, hiiii, cachorrão é um foda, cara, caralho, ó zero, ó zero, ó zero, ó boa, boa, cachorrão, ó chorrão, é foda, cara, respeitoó cachorrão, boa, cachorrão, bora, hein, nenhum zero, comi, não compensei cur que refee, não, mano, não é, tenta matar, caralho, então. Vai da cara, hein, TÁ, minha primeira kill na vida... Ju decentosa, trantada, foi do Total Tr bara recruit, é que você é burro ruim em cima em cima em cima na pedra na pedra na pedra tem na pedra bicho cueca se sentou na cabeça agora cueca cagou porra então toma ah mano olha o cara mano ali atrás atrás meu caralho minha do seu meu deus meu deus me salvou mano que que é isso velho caramba aí não vai ter graça rapaz você já ouviu falar no 7 a 1 não vai ter graça calma cachorro calma calma emociona não começou ainda agora começou agora o bagulho emociona não porra apnei pra caralho zé porra mexe na minha sensi aqui eu não sei arrumar mete o louco não tô em 4k a mt ht ht a puta e já tá puto já em não é que chora não tô em 4k eu tenho que dar algum jeito aqui porra porra o que você está falando é que eu não comprei nada eu não comprei nada man tava roando uma sensi velho os cara tava aí tá vinha aí então a famosa eu não sei 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 Eu acho que tinha cara aqui em mim. Cueca tá querendo resgatar refém? Que cueca? Cueca! Cueca! Tome uma pichada aí, vai! Tome uma pichada! Tome uma pichadinha na cara! Pô, vocês tão rushando... Vocês do outro time aí tá querendo alguma... Mas quem tá jogando sério? Tá zoando, tá zoando! Mas a zoação é boa quando a gente tá ganhando, entendeu? Tome aí, ué! Aí, já morreu! Ah, o cara tá avançado, mano! Costa, 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 costa! Usa mira de iniciante, carai! Meu Deus, fica quieta aí, seus nichos! Porra, porra, tá morreu, tá morto, acabou! Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Ué, 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 ué! Fala! Se fosse na lan house, tinha tomado um tapa já! Mas tá de boa! Tinha tomado um cascudo! Tinha tomado um cascudo já! Ué, nunca joguei lan house, tiozão! Tá de boa! Ih, o WL ganha, o WL ganha! Ganha, porra! Ah, para de chorar, porra! Não tem que ir em algum lugar, porra! Cadê ele? Vamos tomar aviso, tá? Ah... A desgraça! Ó o WL e aí cê toma! Ah não! Ele não viu! Os cara brinca com o WL! Cês é muito cuzão, mano! Porque cê... A direita é WL! Ah, tá batendo! Joga ali! Tessão era essa, mano! A Linhinha pega, Linhinha pega! Ó a Linhinha! Ah, a Linhinha! Ah, a Linhinha! Não, não! Achei uma falta de respeito! Achei uma falta de respeito! É, essa é, essa é, deixa não, mano! Bora pra RWL! Dá a próxima, compra um refri! Que isso, mano! O jogo é muito bonito, mano! Olha isso aqui, velho! Vai skin, velho! Fico muito doido, velho! Fodendo, mano! Ah não, mano! A Linhinha recamperando, mano! Não, a Linhinha! Olha a Linhinha! Boa a Linhinha! Olha o estrigo, velho! Correga contra... X1, X1! 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 Vamos! A Linhão da Silva subindo no negocinho ali! Para, tio! Que isso! Não conhece o mapa, mano! Não, não! Não conheço nada! Não conheço nada! Oi, você não conhece o S.Rio? O Panhal da Silva tá indo de faquinha, hein! Vai pegar ele e costa, hein! Vai pegar ele e costa, tá indo de faquinha, hein! Ih, vai dar ruim, cueca! Vai dar ruim, cueca! Vai dar ruim, cueca! Vai dar ruim, cueca! Olha aí, cueca! Olha aí, cueca! Tô te vendo, cueca! Cara... Pegou! Pegou ele, cara! Meu Deus, mano! Deu ruim! Deu ruim pro cueca! Olha aí, senhor! Olha aí, senhor! Olha aí, senhor! Olha aí! Pô, merda véi! Caralho! Que isso? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! É isso mesmo, é isso mesmo, calma! Tá de boa, tá de boa! Tá de boa, tá de boa! O WL do meu próprio time não acreditava em mim, pô! Vocês estão na série B ainda! Vou pegar esses caras, hein! Ah mano, tudo fora nesse jogo, mano! Sai daí, ô! Não chora, pô! Já toma, já toma! Já tomou ali, hein, no bracinho! Para, mano! Caralho! Uuuuh! Que pariu, mano! Ah, zucar! Dá pra ganhar, dá pra ganhar! Cueca é nicho! Cueca é nicho o quê? Eu peguei dois, meu time só morre pros caras! Não, agora é o TH, o TH mata! O TH é sem nicho! O TH tomou tido, nem sabe porquê, mano! Vai TH, eu montei cá pro BK! Meu Deus, cara! Tipo, eles enfileiraram ali, eles morreram todos pulinhos, mano! Meu Deus, mano! Ah, eu acho que sem o... OTA! Eu acho que sem o Felipe Menuh eles não conseguem! Ah, mata mais aí, cachorrão! Ah, cara, eu te matei! Ah, mata mais aí, mata mais aí! Meu idiota! Tem cara carregando ali na direita, hein! Vai passar televisão, vai passar televisão! Eu sei, eu sei, eu sei! Eu vou... Fica aí, fica aí! Calma, calma! Fica aí! Ele tá de alpa, ele tá de alpa! Aham, aham! Eu tô em cima aqui, ó! É o Cueca! 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 Então toma! Vai, Cueca! Você tem que ganhar! Você é WL, hein, Cueca! Vamos ver o WL! Olha o WL! Tá com medo não, hein, WL! Que pariu, velho! Olha o WL! O cara aqui! Ui! Na faquinha! Que susto, viado! O cara veio aqui! Ah! Não, Lima! Não, Lima! Não, Lima! Não, Lima! Foi explodido, velho! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tem que ter um aparelho, os dois de faca! Que Deus! Deixa eu falar do Lux aí, mano! Tô na frente seis aí! O Lux tá jogando, mano! Eu não ouço mais ele falar, pô! Não, mano! Ele falou que ia jogar velho, mano! Ele falou que ia jogar velho, mano! Ele falou que ia jogar velho! Ah, não, mano! Liminha tá de reg! Que isso, Liminha? Tá rushando os caras, mano! Deixa os caras nem a boca! Essa, velho! Liminha, você tá cheatado! Liminha, ele é! Eu! Caralho! Eu tô cheatado! Ele tá! Ele tá cheatado! Mas ele chita mesmo! Liminha é! Liminha é! Liminha é! Ligando o que, Joe? Aqui! Aqui! Ele tá aqui! Tá aqui! Tô maquerando minha tela pra quê? Vai! 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 Nossa! Quase! Que pega, velho! Caralho! Nossa! Que tapa! Liminha é bom, mano! Não vai, não vai! Pô, mentira, como que ele não morreu? Eu tirei 94 com o Taser, véi. Ah, tá de brincadeira, mano. Não tem como tirar 94 com o Taser, não, véi. Ô, Lux, você só me matou porque eu tava de molotov na mão, viu? É verdade, véi. Meu Deus, véi. Tá fazendo o que, cachorro? Olha lá, olha lá, Liminha. Tu e o cachorrão contra... Opa, agora é contra o Lux. É só o Liminha mesmo, porque o cachorro tá dormindo. Que isso, véi. O cachorrão não sabe nem onde que tá, mas... Foda-se, eu vou na correria. Vai, 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 cachorrão, vai, cachorrão, corre, cachorrão. Vai, vamos, rapaziada, confia. Toma. Nossa, mano, meu Deus, véi. Você não se agachou, mula. Não se agachou, cara. Caralho, Liminha, dropa aí, Liminha. Dropa uma K, Liminha. Cala, mano, esse mapa é todo errado, véi. Ah, meu Deus. Meu Deus, mano, não cheguei nada. Não cheguei nada, véi. Eu ganho a flechona na cara dele, véi. Cachorrão é roda, cara. Não é possível, mano. Vocês é muito roda. Cachorrão não enxerguei nada, véi. Foi mal, mano. Cachorrão é um vintelas. Ele tá na base, certeza, mano. Esse trouxa. Não, ele tava por aqui, ele montou alguém por aqui, ó. Ah, me bolinha, mas boa, Liminha. Liminha, tá cheatado. Mas é outro que ele tá cheatado. Vinte e quatro barra dois, véi. Cara, que vergonha, não é, cara? Tem um game? Tem campo, tem campo, tem campo. Tem campo, eu tô meadaço. Cara, esse é... Quando tem cara por aqui? Ah, cara. Ah, 54, né? Toma na cara, vai, Dabler. Entendi, não, Dabler. Ficou o meu fotógrafo, porra. Ficou olhando pra mim? O desgramado, véi. Onde que ele fica, mano? Eu sou o cachorrão. Quando o Lux tá quieto assim, que ele tá puta. Ele tá perdendo, tá puta. Ele tá pegando, mano. Não, cara, mas... Não, tava eco, tava eco, tava eco, mano. Esse mapa é TR, então dez vira, hein? Dez vira, dez vira. Vamos virar isso aqui, rapaz. Dez vira, não, dez vira, dez vira. Vocês vão virar e dormir. Ah, não, mano. Me travaram, véi. Tem aí, então. Tem aí, então. Ah, tem aí, mas tem aí vários. Tem que falar onde, né, porra? Tem aí. Tem aí. Marca, marca, marca. Ô, filha da... Matei. Não morreu, que mentira, véi. Boa, 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 boa. Acerte a dele que você mata, porra. Ih, aí, vai deixar? Começou, Lucas, com a desigualdade, cara? Eu tenho que pegar ele na faca. Começou com a desigualdade, Lucas? Já peguei com o Eca, mas tem que ser o Lucio também. Bota a cara ali, mano. Bota a cara ali, minha. Sué, cara, vocês ativou o hack aí. Vocês é tudo lixo, cara. Feito de danada, hein, cachorro. Dez vira, dez vira, Tonho? Dez vira, dez vira. Dez vira? Então vai virar daqui a pouco. Ah, vai dar uma ruim, vai dar uma ruim. Só tem um cara agora contra os três, véi. Ele deve estar aqui nesse cantinho. Bora, bora. É o amigo do, é o amigo do... Opa! Não, não, isso, o amigo do TH é burrão, hein, cara. Opa! Aqui, aqui. Ele não viu, ele não viu, Tonho. Meu Deus, é isso aí? Ele não mata na pata. Ele não mata na pata. Ele tava de costas, não tinha como ver, não. Não, não, o Lucio viu, o Lucio viu. O Davi... Mano, ele não escutou. Ai, meu Deus do céu. Olha o time, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Olha isso aí, vai tomar. Nossa, e o Lucio quase que morre ainda com tiro. Então, agora vocês vão ganhar, então, hein. Então, vai, hein. Cheitado não tem como trocar, não, mano. Ah, então demorou aitar. O Limo aí tá cheatado, irmão. Cheitado, mas ele é hackzinho assim mesmo. Eu botei o anti-cheat aí ligado, pô. O Cueca não morre, véi. O Cueca tá dentro da casinha aí, cuidado, hein. Tinha um no corredor. Porra. Então toma, TH. Meu Deus, mano. Não sai de cima, Toião. Você quer jogar meu jogo? Quer jogar meu jogo? Ué, 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 ué. Vai chorar, TH. Vai chorar ou vai jogar, TH? Não, ué. Ah, eu te digo, é fácil. Ué, ué, você também podia comprar, ué. Porque eu não pegou. Pô, tem cara aqui em cima, eu acho. Oh, refém, refém. Tá no refém? Tá, tá. Boa. Boa, cachorrão, boa, cachorrão. Boa, cachorrão, mas... O que é que eu não faço isso, cara? Calabou no meio, acho que é o... O que aconteceu aí, cara? Eu não acho. Eu não sei pular esses bagulho não, viado. Meu Deus, véi. É o show. Olha o TH, o TH. O TH vai levar os caras nas costas, hein. Vamos lá, TH. Vai lá, TH. Liga o hack, THzinho. Vai, TH. Vai, TH. Vai, TH. Meus 90, né? Para de dar tiro em meio, WL, meu Deus. Você espontou minha posição. Caralho, cachorrão. Essa mira é pra cego, porra? Caralho, a mira do cachorrão, mano. Ui, não pegou. 91 no WL aí, ó. 15 acaba, hein, mano. A gente virou 10, hein. Ih, toma facada. Maldito. Ah, vai dar uma facada na tua tia, vagabundo. Só falta o cheat. Cadê ele? Tá em algum lugar, tia. Eu vou cuidar do refém, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá, Lima. Tô ligado que tu ganha, hein. Eu confio em ele, minha. Caralho, vai que aguentar a vida? WL também tá com pouca vida. Oh, W. Não, W-91. Falei, já. Não é só a vida que eu vou aguentar, não. Ah, WL. Nossa, valeu, Lima. Já foi. Ah, tem. Agora for um mapa no arroz, já, cara. Ué, ué, o Brian. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vou ficar aqui, ó. Oh, depois vou um miragezinho, depois vou um miragezinho. Ah, não. Aqui embaixo? Mentira, mano. Mentira. O X1, o X1. Escutem, escutei, escutei. Bora, bora. Mas então você acabou de ficar com eu aguentar onde você tá, seu burro. Meu Deus. Ah, nossa, velho. Escutou. Escutou, escutei. Escutou. Escutou. Quarenta que você escutou. Ele ia dando no shift. Vai, ô, supermazinho, carregado. Iiiiii. Chamou o torneo de carregar, ó. Eu? Ah, eu tô dando no preço. Ah, todo mundo no meio aí, no meio, naquela casinha. Casinha do corredor ali. Meu Deus, Liminha, seu lixo. Arma de comida, mano. Meu Deus. Pileu, velho. Ué, ué, ué. É isso? Eu vou esmongar. Tem ninguém, tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Olha o Pileu jogando. Ele é palhaço, né? Vai tomar uma balinha aí, vai ficar esperto aí. Essa mata fomba sua aí. Você não mata ninguém, não, fi. Mata não, ó. É, porque aquilo ali tá... Passou um, passou um na base. Um na base. Tem um na base. Errou o pulo. Filha da puta. Meu Deus, olha o pulo do Teó. Eu achava que dava, mas não dá, não. Vai tomar, Teó. Vai tomar, hein. Boa, boa. O Lucas pegou o que eu queria que eu te pegasse. Olha ele, gente jogando de AUG, velho. É tão, vai morrer agora. Tá no jogo é pão. Cala a boca, lixo. Vai, vai ali, velho. Vai, rasga. Vai, pega o refém, pega o refém. Põe ali, minha. Porra, vai eliminar. Isso aí, elimina, cara. Tá achando o que, rapaz? Mano, esse aí que eu ia jogar. Calma, calma. Eu também tô na capa. Não tenho arma. Calma, calma, calma. O Tohão só tem, né? Cala tua boca, lixo. Cadê em cima do telhado, tia? Boa, valeu. Morreu, Tohão. Que ódio. Aqui é Bateson, Bateson, porra. O Bates. Nossa, mano, tá muito triste. Pode drapera alguém? Eu sei que pra vizinha ali. Vou, 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 vou. Eu tô em uma aula muito, zó. Foi só de bait pro cara, porra. Ah, mano, o cara se ou puxa. O Lima tá cheatado, irmão. Não tem como, né? Sem chorar, sem chorar, por favor. 2 campos, 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 corre. Corre, irmão. Você não é supremo, irmão. Você tá com medo, irmão. Pra ouro. Mano, Tonho não morre, irmão. TH ma mo. Ele amou eu. O Ricardo conhece o mapa, viado. Também não. Também não conhece sua mãe. Ah, não conhece. Como vocês não conhecem esse mapa? Olha que desgraçado. Alguém tá telando pro moleque ver. Não tem como, velho. Tá, tá. Tenho certeza, mano. Tá telando. Não tem como. Esses caras estão tudo roubando. Ah, não. Boa, 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 boa. Ah, é tudo em WL. É tudo em WL. Dá pra ganhar, hein. Bora, chora lixo. Vai pra cima dele, chora lixo. Dá pra ganhar, hein. Vocês sabem que ele não te escuta, né, ô... Bora, chora lixo. É o WL, é o WL. Pra os campeonais mesmo. Ó, olha o clave com o irmão hein. Aham, o Dabela prendeu já, né. Já prendeu, né. Uh, vai morrer, uh, vai morrer. Uh, vai morrer. 怎麼 vai morrer, Dabela? Fiquei caim em não, fiquei não. Vamo morrer,ooooo. Vai morrer, Dabela. Vai morrer, Dabela. Cuidado, Dabela. Vai morrer, vai morrer, morrer. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai.... Meu Deus. Meu Deus, ele deu o HS, vei. Meu Deus, vei. Ele deu HS, mano. Respeito WL, rapaz. Respeito WL, irmão. Pô, eu não matei nenhuma como no TR, mano. Meu Deus. Deu muito ruim. Mas não trocai alguma faça aí. Ah, o Brava ficou com duas mil na última. TH matou 7. Ué. Eu matei 11 na última. Toma. Toma, morre, vai. Ah, mano, eu quero te tocar algo, irmão. Meu Deus. Aí, que eu vou comprar o quê? Que eu vou comprar a faca. Eu vou tacar em você a faca, então. Nossa. Nossa, cara. Caralho. Ué, você tá rushando igual um trouxa da hora? Eu tô vendo, olha. Bota a cara, então, tu é. Ué, não demorou, então. Cadê tu? Cadê tu? Vamos marcar um local pra gente aparecer. Vai lá. Vamos, vai no local aí, então. Você quer tomar onde? Aí, ele já pega o TH. Meu Deus, que moleque lixo. Ué, ué, ué. Eu deixei ele matar? Ele só fica na minha costa, viado. Em cima do Brava. Acabou com ele, minha. Acabou. Acabou com ele, minha. O Brava já tomou. Caralho, que susto, moleque. Aqui, eu tenho que ir. Ah, não correto. Que lixo, mano. Ih, ele me varou ali naquela boa. Ah, me falar que você tava ali, eu varei, agora. Olha, falaram. Olha, os caras falaram. Eu falei, eu falei. Ele tava embaixo de você, você tava correndo lá dentro. Não tava, não. Ele passou pela roupinha lá, no Jetpack. Moleque lixo, mano. Era eu não. Era eu não. Era eu não. Então, meitaram pra tudo, ó. Moleque lixo. Ah, cueca. Nem dá dano, bô. Não espotou. Tô cego. Ai. Ai, caralho. Ah, mano. Não tem que ir em cima. Ai, caralho. Tô cego. Tô cego. Ai, ai, ai. Opa, tem alguém na base aí, minha. Ah, não, mano. Fiz barulho, velho. Ah, Tonhão. Então, você tá na base nos telhados. Ah, eu ouvi ainda. Tô não, tô não, tô não. Tá, não. Não é, Tonhão. Essa aí, agora é a mira dele. Pô, tem que ir lá, velho. Vai ter que ir lá, vai ter que ir lá. Como assim vai ter que ir lá? Ué. Ai, trouxa. Caiu no vent. Não, eu não caí no vent, né? Eu não sabia. Caiu não, caiu não. Eu não consegui subir a mira, pô. Como eu abri nele? Ah, que cara cagado, velho. Ah, não, mano. Cagou demais. Na cara não, viado. Tá lá, lá. Então, eu achetado. Vai, WL, bata ele também. Onde? Que isso? Olha esse moleque, velho. Meu Deus, mano. O WL é retardado. Que isso, mano? Olha o pixel que eu tenho. Isso é bug pixel, velho. Não tem como não, velho. Não, bug de pixel do César foi bom. Que isso, velho. O cara tá varou. Tipo, um tiro de sniper, mano. Isso aí. Vai falar? Olha só, eu vi o cachorro morrendo. Aí, os caras não podem jogar em cima, né, Lux? Mas você pode. Que você é o... Quando é você, você pode, viado. Então, rapaz, tem que parar o Chororô, mano. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não pegou nenhum, velho. Meu Deus, velho. Nossa, Lê, mas que bala. Que bala, Lê. Caralho, eu pinei no Lux agora, velho. Mas vocês estão no jogo, Lux? Caralho. Você pegou refém, Lú. Caralho, valeu, Lux. Valeu, Lux. Ah. É nóis, garoto. Caralho, eu pinei bonito, velho. É o último round. Ai, ai. Pra decidir, é. Pra decidir, é. Quem faz 15, né? É 10. Ué, 10. Mas aí, a gente já fez 10, 14. 15 é cabo, pô. Eu quero um comp, cabo 16. Que porra é? Ah, mano. Olha isso. Opa. 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 Ih, caralho. Chitado. Não, mano. Meu Deus, mano. Ah, não. Eu tô com ar. TH tá no refém, TH tá no refém, TH tá no refém, TH tá no refém. Meu Deus, mano. Mas é TH, velho. Nossa. No, que bala em TH, nossa. Foi soltar, cara. Caralho, você tá sozinho, você sabe, né? Você sabe. Tá, tá. Eu vou tentar achar a posição dele aqui. Cachorro. Eu não sei, eu nunca jogar isso aqui, não, cara. Entra na casinha laranja, amarela e entra aí, entra aí. Opa. Aí, pula aí e agacha. Pula e agacha. Pula e agacha. Perta o endopor. Oh. Ah, eu sabia que tinha algo desgraçado aqui. Ele me parece afinalado. Ele me parece afinalado. Ele me parece afinalado. Ele me parece afinalado. GG, GG, hein, mano. Valeu, valeu, valeu. Cês são muito inteligentes, hein, mano. Então é isso aí, guys. Espero que cê gostar do vídeo. A gente vai jogar outro mapa aqui. Mas só pra brincar mesmo. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E nóis, bando de trouxa. Fui. Tchau, tchau.